Reflexão do dia, Ageu 1. Este pequeno livro profético com apenas dois capítulos é bastante interessante. O entendimento do contexto em que viveu Ageu facilita um pouco a compreensão da mensagem do livro. Ageu possivelmente nasceu no cativeiro, mas voltou para a região de Judá e por volta do ano 537. Em 536, eles começaram a reconstruir o templo, mas esse projeto de reconstrução foi paralisado por uma série de situações e de pressões. E então, cerca de 16 anos depois, em 520, Ageu começa a profetizar e transmite as mensagens que são registradas nesses dois capítulos do seu livro. A mensagem inicial do profeta Ageu tem a ver com prioridade. Deus, através do profeta, chama a atenção do povo para o fato de que eles tiveram todo o cuidado de se instalar na terra, ou de se reinstalar, de resolver as suas necessidades, de construir suas casas, mas o projeto de construção ou de reconstrução do templo fora abandonado. E Deus, então, começa a mencionar, através do profeta Ageu, que aquele povo precisa rever suas prioridades. É preciso voltar a atenção para o templo do Senhor. E esta mensagem é tremendamente atual. Ela nos lembra que o que muitas vezes nos tem faltado é colocar no devido lugar as coisas que são realmente importantes. E, não por coincidência, o que ocorre é que aquilo em que investimos não traz os resultados esperados. A situação daquele povo é exatamente essa. Os frutos não surgem, o povo não avança. Justamente porque deixaram de eleger as prioridades corretas. A mensagem deste profeta, que vai ser reforçada no capítulo seguinte, é a mensagem de que, quando investimos no reino de Deus, as bênçãos do Senhor virão nesse processo. Tudo a ver com as palavras de Jesus no Sermão do Monte, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 2 desse mesmo livro, a Geu vai falar sobre a glória desse novo tempo, sobre as bênçãos que virão, e sobre as funções e atribuições dos líderes religiosos do povo. A mensagem que fica para nós sobre todas as coisas é a mensagem de que, em nossa vida, é preciso entender que o nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar, que as coisas de Deus devem ser nossa busca maior, e que quando nós entendemos isto, e a nossa relação com Deus é cuidada como prioridade, nós investimos no reino de Deus o que somos e o que temos como resultado disso. O Deus que nos tem abençoado tão generosamente continuará a caminhar conosco, e colheremos os frutos, viveremos os resultados, experimentaremos as vitórias, advindas de uma vida na qual a vontade de Deus se realiza em primeiro lugar. Amém.